Agora vamos falar de uma operação do Ministério Público de São Paulo, da Polícia Civil e da Receita Federal que prendeu agora de manhã dois empresários acusados de participar de um esquema milionário de lavagem de dinheiro naquela coisa de empresa de fachada, sonegação fiscal. De acordo com a polícia, eles são investigados pelo desvio de mais de 400 milhões de reais de empresas. Segundo o Ministério Público, esses dois empresários são ligados ao MBL, o Movimento Brasil Livre. O Carlos Augusto de Moraes Afonso, que é mais conhecido pelo pseudônimo que ele usa, Luciano Ayam e também o outro empresário, o Alessander Mônaco Ferreira. Segundo o Ministério Público, eles são ligados ao Movimento Brasil Livre e criaram várias empresas de fachada para movimentar dinheiro de forma ilegal. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão aqui na capital paulista e também no interior e endereços ligados aos dois detidos e também na sede do MBL, que fica no bairro da Vila Mariana, na zona sul da capital paulista. Foram apreendidos celulares, computadores, documentos e também 100 mil reais em espécie em dois imóveis ligados ao Alessander Mônaco Ferreira. 65 mil reais em uma casa que foi apontada como sede de uma das empresas dele no interior de São Paulo, mas a polícia ao chegar lá descobriu que os pais dele viviam nessa casa e 37 mil reais foram localizados na residência dele aqui na região da Avenida Paulista, na capital. Sobre o Movimento Brasil Livre, de acordo com o Ministério Público, os integrantes e pessoas ligadas ao movimento criaram empresas de fachada para movimentar esse dinheiro irregularmente e pelo menos 20 empresas ligadas aos fundadores do movimento MBL têm uma dívida de 400 milhões de reais em impostos que não foram pagos. Segundo ainda o Ministério Público, o movimento recebe doações suspeitas e promove uma confusão jurídica e empresarial com outro movimento, o movimento Renovação Liberal. Com relação ao Alessander e ao Luciano Ayam, diz o Ministério Público que eles nos últimos anos tiveram uma movimentação financeira incompatível com os rendimentos deles, que criaram pelo menos seis empresas de fachada para ocultar esse dinheiro e com relação ao Luciano Ayam, o Ministério Público sustenta que ele dissemina fake news contra adversários políticos. Importante lembrar que o site que pertence ao Luciano Ayam, que espalhou a fake news de que a vereadora Marielle Franco tinha relações com traficantes no Rio de Janeiro. Apesar de o movimento negar relação com os dois, antes do depoimento aqui ao Ministério Público, os dois receberam uma orientação jurídica dos advogados ligados ao MBL, segundo as informações que foram repassadas pela polícia aqui. Apesar de o Ministério Público,